Um projeto que é referência em educação, cultura e cidadania. Hoje o programa.org vai mostrar a atuação do Balé Bolshoi, uma das instituições mais respeitadas do mundo. A única escola fora da Rússia fica em Joinville e vem transformando a vida de milhares de crianças e jovens. Vamos acompanhar? Instalada na cidade de Joinville desde 15 de março de 2000, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única fora da Rússia. Pela primeira vez o teatro transfere para outro país o método de ensino de balé reconhecido e aplaudido mundialmente. A escola vai além dos palcos, busca a melhor formação e garante o acesso de crianças ao mundo da cultura ampliando seus horizontes. Aqui a missão é formar artistas cidadãos, promovendo e difundindo a arte-educação. São 232 alunos vindos de 22 estados brasileiros e dois países. Todos os alunos de cursos técnicos ganham 100% de bolsas de estudo. A escola já formou 394 bailarinos e 68% atuam na área da dança no Brasil e no exterior. Quem nos conta mais sobre o assunto é a Célia Campos, diretora administrativa do Balé Bolshoi. Vamos falar um pouquinho desses 21 anos, sem dúvida uma atitude visionária, a primeira escola do Balé Bolshoi fora da Rússia. Conta um pouquinho desse processo, dos desafios do início e do sucesso. O Bolshoi veio para Joinville por uma história já anterior com um festival de dança. Joinville tem um festival de dança muito famoso. E muito tempo atrás, lá em 1998, ele recebeu aqui em Joinville a companhia do Teatro Bolshoi de Moscou. E neste momento tinha um prefeito na cidade, que era o Luiz Henrique da Civeira, que depois foi governador, foi senador. E ele convida sempre os artistas para um jantar na casa dele. E lá ele ficou sabendo dessa possibilidade de instalar uma escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia. E ele, com a sua visão, a visão, esse visionário, era Luiz Henrique da Silveira. Ele se empenhou e fez os russos acreditar que o melhor lugar do Brasil e do mundo para ter uma escola era Joinville. E assim ele entrou nas tratativas. Isso em menos de dois anos. Ele construiu esse espaço onde nós estamos hoje. E a escola, desde então, está instalada aqui em Joinville. E quando a gente fala, Célia, da escola do Balé Bolshoi, a gente fala de um grande projeto social. Um grande projeto que transforma pessoas, que traz muitos benefícios. Como é que você vê o propósito da escola enquanto projeto social? O trabalho social é o que mais impulsiona a gente a trabalhar. O propósito maior imbuído de toda a equipe é justamente oportunizar essas crianças que não teriam jamais condições de ter uma formação de excelência como elas têm aqui no Bolshoi. Então, a ideia lá no passado, em Moscou, eles trabalhavam com crianças de orfanatos. E aqui a gente trouxe para uma realidade brasileira que é essa exclusão social, financeira, digamos assim, dessas crianças. Então, a gente começou a trabalhar o nosso projeto com esse propósito, de incluir essas crianças, trazendo principalmente a gente buscando eles nas redes públicas de ensino e em projetos sociais. E aí, sim, eles recebem essa educação e essa formação é o que nos dá o orgulho de formar essas crianças que não teriam condições. Então, quando eles passam no processo seletivo, é um processo bastante rigoroso, sabe, Maria? É um processo muito complexo, mas quando eles passam, a escola concede uma bolsa integral para todos. Então, eles não pagam absolutamente nada e desfrutam de uma estrutura completa para que eles possam se desenvolver. Então, a escola tem, desde atendimento odontológico e médico fisioterápico, a uma estrutura física, né, para que eles possam se desenvolver. Então, salas de aulas amplas, com pianos em cada sala, professores homens trabalhando com os homens, porque eles trabalham forças e questões técnicas diferentes, mulheres trabalhando com mulheres. Então, eles têm todo um acompanhamento psicológico, pedagógico, né, para que eles possam se desenvolver. E a gente tem visto que esta forma com que a escola trabalha com eles produz resultados incríveis, que foi aquilo que eu te falei, de ter esses profissionais, e a gente diz profissionais cidadãos, porque eles são realmente pessoas com uma formação muito completa, com valores neles, sabe, valores de reconhecimento, de gratidão, de disciplina. E o mais incrível do nosso trabalho, e aí eu vou realmente puxar uma brasa aqui para a nossa sardinha, que é realmente, a gente não faz um trabalho meramente assistencialista. O Bolshoi, ele dá toda essa condição, são oito anos de muita dedicação e investimento nessas crianças, mas a gente tem a certeza que após a formação deles, eles passam a ser provedores das suas vidas. E jamais dependerão de auxílios e nem farão parte dessa estatística triste social que a gente tem aqui no país. São histórias lindas que emocionam, a gente vai parar um pouquinho para assistir o depoimento do Yuri de Castro. Acompanhe. Eu venho de uma família bem humilde, na Varaíba, e para mim, eu nem tinha noção que era vir aqui no Bolshoi e mudar completamente. Se eu não estivesse aqui, eu ia ficar na rua, jogado. Eu tenho que viver isso aqui tudo para no futuro eu ficar com uma vida melhor e talvez dar uma vida para vocês melhor. Como cidadão feliz. Eu acho que foi quando o Bolshoi eu fiz apresentar lá na Paraíba, em uma pessoa, e eu vi na TV. Eu não sabia o que ia vir, eu não sabia como ia ser, eu não sabia o que era morar fora de casa. Eu tinha 10 anos de idade, eu não tinha noção. E, na verdade, eu fui surpresa. Célia, esse depoimento do Yuri ilustra o que você falou, essa questão de transformar mesmo, de dar oportunidades para as pessoas. Quando ele chegou aqui no Bolshoi, ele dizia que ele tinha uma missão saindo de casa, ele tinha que voltar com pelo menos 5 reais, e ele trabalhava como flanelinha. e ele diz que quando ele não conseguia, ele apanhava em casa. Então, é uma história muito comum no Brasil, mas o que a gente não vê é que por trás dessas crianças existe um potencial e que, se a gente der oportunidade, eles podem mudar totalmente. e hoje o Yuri ajuda a sua família e ele está trabalhando, já casou e está na Áustria. Então, ele é um típico exemplo do monte, da quantidade de talentos que a gente tem espalhados pelo Brasil, esperando apenas uma oportunidade. E a gente fica muito feliz em oportunizar essas crianças e ver que realmente ter educação, ter qualidade de vida muda completamente o teu futuro. Célia, o Bolshoi é uma entidade sem fins lucrativos. Imagino o tamanho dos desafios, das dificuldades que vocês enfrentam aí no dia a dia. É realmente uma instituição, como eu te falei, se a gente concede bolsas de estudo gratuitas, para todos os nossos alunos, a escola acaba não tendo um faturamento sobre o seu principal serviço, a sua atividade principal. E a escola vive de leis de incentivo à cultura, ou seja, nós precisamos encontrar patrocinadores que acreditem e que sejam, trabalhem com responsabilidade social para contribuir com o nosso trabalho. A gente também conta com o apoio do governo do estado de Santa Catarina. E desta forma, hoje a gente tem dançado pouco, mas quando a gente, nas nossas apresentações, a gente criou uma receita própria, que são cachês, então a gente está criando cursos, a gente busca sempre inovar, estamos tentando ampliar o nosso potencial de receitas próprias para buscar uma sustentabilidade e menos dependência, mas eu diria que é impossível, Maria, a gente conseguir, com receitas próprias, sustentar uma estrutura como essa. nós temos aqui os amigos do Bolshoi, que são essas pessoas que contribuem com a escola. Então, nós estamos todos os anos buscando que os patrocinadores renovem, que apareçam novos, o desafio é grande, a gente não consegue captar todo o recurso, como a maioria dos projetos, mas, graças a Deus, ao longo desses 21 anos, já passamos por momentos mais difíceis, mas eu acredito que, hoje, tendo esses resultados mais sólidos e mostrando que somos uma instituição sólida, acho que a gente consegue convencer as pessoas a fazer a sua responsabilidade social através do nosso trabalho. Muito obrigada, Célia, pela entrevista e sucesso aí para vocês. Imagina, eu que agradeço o espaço, sucesso para vocês também e vamos torcer para que saiamos rapidamente desse momento de pandemia e que possamos voltar aos palcos e levar alegria, cultura, arte e educação pelo Brasil todo. Na Escola Bolshoi, são oferecidas aulas de dança clássica, danças populares, brasileiras e históricas, ginástica, dança a caráter, repertório, piano, teatro, dança contemporânea e dueto. As aulas são ministradas por professores russos e brasileiros. O curso de formação leva oito anos, com seis horas de aulas diárias, cinco vezes por semana. A Germana Saraiva, nossa próxima entrevistada, conhece bem essa rotina de treinos, foi aluna do Balé Bolshoi e atualmente é professora na escola. Germana, seja bem-vinda, tudo bem? Prazer, muito obrigada. A minha rotina aqui em Joinville, ela é completamente ligada à arte, porque o Bolshoi traz isso. Então, eu vim do Rio de Janeiro, passei na audição, como todos os outros alunos, entrei, ingressei na escola e primeiro participei como aluna e agora, depois, agora não, né? Já faz um tempinho atrás, eu comecei a dar aula. Como é que foi, Germana, assim, né? A gente não está falando só de um projeto de vida, mas de uma menina de 14 anos que se muda de cidade, que fica longe da família. Fala um pouquinho dessa experiência. Sim, então, aos 14 anos, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria, né? Mas eu vim através do festival de dança, conheci o projeto, me encantei com o projeto, como eu já falei, né? E aí fiz essa audição, mas eu ainda não tinha noção desse universo profissional da dança. Então, além do Bolshoi acolher as crianças para a arte em si, ele também me acolheu nesse sentido do lado profissional também, né? Então, eu descobri o que era necessário para se fazer balé, né? Como que o balé é importante na vida? Então, aquele sonho de ser bailarino, o que eu ia necessitar, né? Então, não precisaria somente fazer o balé, mas as outras disciplinas também eram importantes para eu poder me tornar uma bailarina profissional. Como professora, você está do outro lado, né? Do processo. Quais os principais desafios que você considera hoje, falando de ensinar balé, de ensinar arte, de ensinar cultura? Eu acredito que hoje a gente recebe uma nova geração, né? Então, quando eles chegam aqui com nove aninhos, né? Eles estão acostumados com o rápido, né? Eles querem a coisa imediata. E o balé, além de ter uma tradição, aqui na Escola Bolshoi, a gente tem essa questão da excelência, a capacidade de se reinventar, né? Então, eu acredito que a gente olha para aquele aluno, a gente recebe aquele aluno e eu olho para ele e eu digo, vamos nos reinventar, né? Vamos transformar a sua arte em tradição, né? Em metodologia. Então, eu acredito que o maior desafio é a gente fazer com que o adolescente, com que a criança, ela perceba que as coisas não são tão rápidas, né? Elas têm um processo, né? Eu acredito que a gente está em construção. Vamos chegar lá. Obrigada, Germana, por compartilhar com a gente. Parabéns pela sua trajetória e sucesso. Até o próximo. Obrigada. Muito obrigada e um abraço para vocês e venham prestigiar as nossas apresentações. Bolshoi significa grande em russo e grande é a missão desta escola que leva para o palco a arte, a cultura e as oportunidades para milhares de bailarinos. Aqui, a dança e inclusão social são agentes de transformação e vitória, instrumentos de responsabilidade e realizações. Música 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 Música